Depois de França, a Alemanha. Por estes dias, os laços diplomáticos reatam-se em Roma, onde o primeiro-ministro italiano tem apresentado as intenções do novo governo de coligação. Esta quinta-feira foi a vez de Giuseppe Conte receber o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, um encontro que antecipa a reunião entre ministros europeus do interior a decorrer no final do mês, com vista a criar uma política de migração comum. A Itália defende uma redistribuição automática dos migrantes que chegam ao país. Um mecanismo com o qual a Alemanha parece concordar, tendo já reiterado a disponibilidade para acolher um quarto dos migrantes resgatados no Mediterrâneo que desembarquem em portos italianos. Acreditamos que é necessário os países que sentem a responsabilidade comum de enfrentar um fenómeno global como migração encontrarem soluções na esperança de que sejam partilhadas por toda a União Europeia, mas que, no entanto, permitam mecanismos automáticos para a redistribuição de migrantes e repatriamento apoiado pela União Europeia. Outro tema em cima da mesa foi a Líbia. Steinmeier defende um cessar-fogo e a estabilidade no país e, para tal, propõe uma cimeira em Berlim a partir de outubro. Um dia antes do encontro com o chefe de Estado alemão, também Emmanuel Macron tinha apoiado a redistribuição automática na União Europeia, um mecanismo que, para o presidente francês, deve penalizar os Estados-membros que recusem a recepção de migrantes resgatados.